Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Hoje nós vamos fazer esse rigatoni recheado com mussarela delicioso. Vamos para a receita. Então em um refratário nós vamos colocar o molho de sua preferência. Aqui eu usei molho a bolonhesa. E aqui nós vamos pegar pedacinhos de mussarela fatiada e vamos rechear o rigatoni ainda cru e vamos espalhar no nosso refratário até que ele fique todo cheio do nosso macarrão recheado. Vamos fazer dessa maneira. Caso o seu queijo passe um pouquinho do tamanho do rigatoni, você corte e vá acomodando assim no refratário. Vamos fazer com todos. E aí o nosso prato ficará assim. Agora vamos cobrir com o nosso molho a bolonhesa. Lembrando que você pode fazer com o molho de sua preferência, pode ser molho branco, pode ser outro molho que você queira fazer. Vamos cobrir bem. Após o nosso macarrão estar todo coberto com o molho, nós vamos polvilhar por cima 50 gramas de queijo parmesão ralado e vamos levar ao forno a 200 graus por 50 minutos. Bom apetite, meus amigos, e até a próxima receita! Amém. 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 Amém.